Brasil, seja muito bem-vindo a mais essa live aqui no canal Flor Delis disse que tudo é fake news Tá rolando uma certa resenha lá na página oficial da Flor Delis Flor Delis tá andando meio que preocupada aí porque tá circulando uma foto Na qual ela tirou ao lado do candidato a prefeito de São Gonçalo Só que não para por aí não Brasil, parece que essa foto tá incomodando aí a deputada E a gente vai falar sobre isso agora aqui no canal Mas olha, chega deixando seu like, é muito importante você fixar o teu like Outra informação, dá uma olhadinha aqui, vê se o sino da notificação está ativo Se não tiver ativa ele na configuração para todos Para que você seja notificado todas as vezes que nós viemos aqui Trazer uma matéria nova, você vai ser sempre notificado pela plataforma E uma pergunta que eu sempre farto, de que lugar do Brasil e do mundo você tá comigo na live De olho nos fatos, vambora Essa matéria aqui está incomodando a parlamentar Flor Delis postou em sua rede social Alerta sobre uma notícia falsa Segundo ela, estão usando nas redes sociais essa foto Em que eu estou ao lado do candidato a prefeito de São Gonçalo Dimas Gadelha A foto é antiga, segundo diz a deputada E foi tirada anos atrás quando participei de uma atividade de outubro rosa A parlamentar ainda diz aqui, olha Não tenho nenhuma relação com o candidato Não apoio a sua candidatura Qualquer publicação é notícia falsa Essa matéria ela publica também no seu Instagram E parece que vem tirando o sono Essa postagem aí É... tá aí Estão usando Tá aí, pará, pará, pará Você tá vendo aí E ela ainda coloca uma hashtag É fake news Bom Fake news E ela está com essa foto ao lado Que ela mesmo disse Ela está com essa foto Ao lado Do Gadelha Que é Candidato a prefeito De São Gonçalo Pois bem Se ela tirou essa foto ao lado do candidato É sinal que ela posou pra foto com o candidato E ela disse que a foto é antiga Já tem tempo Porém O que ela não pode afirmar É que ela não tem uma certa Pra tirar uma foto ao lado de uma pessoa Peraí, Brasil Ou você tira uma foto de alguém que você conhece Ou você, por ser uma pessoa pública No caso dela E ambos estão juntos numa mesma campanha Parece que do outubro rosa Então, Brasil Ela vai às redes sociais Trazer essa nota de esclarecimento Tá na página Olha Gerou 750 43 compartilhamentos 696 comentários Observando-se Que a foto é recente A publicação é recente Tanto é que tem Tem comentários a 53 minutos Tem comentários a 52 minutos A foto é recente Tá A postagem Deixa a gente acompanhar aqui A postagem me parece Que é Praticamente Tem menos aí de 24 horas Deixa eu ver aqui A gente consegue apurar Pelos comentários aqui Pelos comentários Dá pra ver que A postagem A postagem É recente Né Dá pra ver que a postagem é recente Tá aí na página dela Só pra gente trazer a postagem A postagem aqui com verdade pra vocês Tá aí A postagem foi feita Há duas horas Há duas horas Aí Há duas horas Há duas horas Apenas duas horas Que a postagem Foi publicada Pela Parlamentar Então É Outros Outras postagens aí Da Flodeliz É sobre Que gerou muita polêmica Tá aí Ela fez uma postagem Sobre o dia Internacional da mulher Eu vou deixar pra vocês aí Ficar bem acompanhando Essa postagem É do dia Internacional da mulher Aí eu te pergunto Ela vai fazer Essa postagem Referente Referente A violência Da mulher Né E As pessoas Vieram em cima Da parlamentar Bombardeando-a Visto que ela É Culpada Apontada Pela justiça Comandante Da morte Do seu próprio marido E ela Todas as datas Ela tá postando Algumas Alguns comentários Como esse Sobre Contra a violência Da mulher Que a gente aqui Repudia qualquer ato Só que Ficou meio que Sem autoridade Pra falar Porque Houve uma violência Brutal Dentro da sua própria cara Então por essa razão Muitos comentários Muitos comentários Bombardeando A parlamentar Então Eu vou dar A minha opinião Aí Minha opinião Tá Pode ser que Alguém discorde Aqui Mas Se eu fosse A deputada Chega de ficar Postando tanta coisa Chega Postagem Live Só tá complicando Porque A imagem Da parlamentar Ela não tá muito Bem vista Ao público Então Assim Brasil Só pra você ter uma ideia Só pra vocês terem Uma ideia Preste bem atenção Preste bem atenção Nessa postagem Aqui Por exemplo Essa postagem O que gerou De comentário Olha Olha Agora atualizando Pulou pra mais 200 comentários 839 comentários E todos os comentários Praticamente Arrebentando Com a vida Da parlamentar Entendeu? É muito comentário Que Praticamente Na minha modesta opinião Poderia evitar Esses comentários Poderia Poderia sim Evitar os comentários Poderia sim Fugir dos comentários Poderia sim É Ter uma vida Mais Já que não quer Já que não quer Ser Já que a parlamentar Não quer ser Bombardeada Inclusive Tem um comentário Aqui Alguém Deixa ela em paz Aquela coisa toda Dos fãs Aquela falácia Toda Então Tá aí Alguns comentários Pra gente Somente fazer Aqui Por exemplo Aqui Esse comentário Tatiana Toma Mujer Mais Teateira E Falsa Sínica Que já vi Com tantas Provas Era Provas Estas Na cadeia Então Olha os comentários Como esse outro comentário Aqui É Vão se converter Raça de vívora Geração Adúltera Bando de hipócrita É Aqui Essa condição Aqui Esse comentário Melhor Nessa condição Na sua condição Atual Você acabaria Com a candidatura Dele Ele Ele Que tem Se preocupar Com isso Não Você Deputada Viúva Lembrando Ainda bem É falsa Coitado Candidato Então Concernente A essa matéria Que ela diz Que é falsa Como se Ela quisesse Aliviar A sua Própria Barra Na verdade As pessoas Vão comentar Que quem está Livre É o candidato Porque De ela Trazer essa matéria Então É muita coisa É muita coisa Que a gente Eu particularmente Acredito Que deveria ter sido Evitado Ela está Preocupada Porque tirou a foto Junto com Candidato a prefeito De Niterói E muita gente Comentando Quem deveria Estar preocupado Quem deveria Estar preocupado Com essa Suposta Postagem Seria o candidato A prefeito São Gonçalo É lembrando Muita gente Aqui Muita gente Aqui no canal Muitos e muito Muita gente De São Gonçalo Niterói Gente Pessoal Não quer ver A Flordelite São Gonçalo Niterói Nem pintado Nem pintado É muito É muito comentário Que eu recebo Inclusive Tem um comentário Aqui em Niterói Ninguém quer saber Ninguém quer saber Então assim A gente tem que Prestar atenção Muito No que está Acontecendo com a Flordelite Atualmente Ela está sendo indiciada Né Está sendo indiciada E amanhã É o dia É o dia D Brasil Pensa aí Que amanhã Aí amanhã Vamos ter outras cenas Como essa Amanhã Acontecerá Mais uma audiência Né Mais uma audiência As testemunhas De acusações Estarão Frente a frente Com a parlamentar Né Frente a frente Com ela Inclusive o R7 Traz aí uma matéria Eu vou trazer Na live da noite Mais informação sobre E o R7 Traz aí O R7 Traz essa Traz aí Caso o Flordelite Nova audiência Acontece Nessa sexta-feira Testemunhas Testemunhas De acusação Vão Prestar Depoimentos Só você entender Como é que vai ser Amanhã Novamente Réus estarão Presentes Inclusive A parlamentar Outro ponto Importante Acontece A segunda audiência Nessa sexta-feira É claro Do caso Que investiga A morte De pastor Anderson Fucarbo No fórum De Niterói Na região Metropolitana E nós estaremos lá Estaremos lá Estarei lá Cobrindo Quero chegar lá Cobrir a chegada Da parlamentar Quero estar cobrindo Quero estar De ouro Quero estar Acompanhando Juntamente com vocês Para trazer Ver se eu consigo Cobrir a chegada dela Ver se eu consigo Arrancar algumas informações Quem sabe até Tentar até Entrevistá-la Ou tentar Vou tentar Vamos tentar Buscar o maior Conteúdo De informações Possíveis Para trazer Aqui no canal Então amanhã Teremos cobertura Cobertura Dessa audiência Aqui no canal E direto De lá Vamos estar direto Acompanhando Direto E eu tenho a certeza Que vai ser Bastante Quero aí Quem sabe arrancar Uma entrevista Com os advogados Tudo Vamos ver Vamos tentar Não estou prometendo Mas vamos tentar De qualquer forma Estaremos cobrindo Estaremos cobrindo Essa audiência As testemunhas De acusações Selecionadas Pelo Ministério Público Do Rio de Janeiro Vão prestar Depoimento Novamente Todos os réus Vão estar presentes Inclusive A parlamentar A próxima audiência No caso Vão acontecer No dia 4 de dezembro E 18 4 e 18 de dezembro Todos os 11 Acusados Do processo Estavam presentes Na primeira audiência Inclui a deputada Federal A apontada Comandante Intelectual Do crime A ex-esposa Dando-se do carro É a única Que não está presa Devido sua Imunidade Parlamentar Entre as testemunhas Estavam o delegado Alô Duarte E Bárbara Lomba Eles E Além de dois Inspetores Da polícia civil Que participaram Das investigações E E parentes Parentes Da deputada E do pastor Anderson do carro Ao ser abordada Por jornalistas Da entrada do fora A defesa afirmou Que o Rodrigo está Muito emocionada E é Inocente É Brasil Vai ter Demais Peço a vocês Para subir like Compartilhar Tá Peço a vocês Para subir like Compartilhar Porque Vamos estar aí De olho De olho nos fatos E vamos cobrir Óbvio Vamos estar cobrindo Essa matéria Peço a vocês Para chegar e deixar O super chat Apoie o canal Brato Tem um botãozinho aqui Apoie o canal Tem também aqui Tá aqui Aqui Tá aqui ó É o PicPay Você pode contribuir Nos ajuda Tá Brasil Nos ajuda porque A partir de então Jornalismo presente Acompanhando Claro Com visão É Com visão aí Visão Praticamente Cristão É um jornalismo Cristão Trazendo para vocês As informações Não vai passar Nada E a deputada Preocupada Com postagem A deputada Preocupada Com postagem Pasmes Pasmes Senhores Deputada Preocupada Com postagem Com foto Ao lado De Tá aí Ela tá preocupada Com essa imagem Aqui ó Essa imagem É que preocupa Ela Né Na minha modéstia Opinião Tem coisas Mais importantes E muito mais Graves Na verdade Aí tá aí Pra vocês aí Tem Tem Praticamente Postagens aí Muito mais Muito mais Importante Do que Essa Do que Essa Fota ao lado Do Candidata Prefeito De São Gonçalo Ela tá preocupada Com isso Tá preocupada Com a audiência De amanhã De apresentar A sua defesa Visto que todos Aguardam Inclusive No seu canal Falou que iria Que iria Trazer novidades Toda a verdade É via tona Só que as verdades Que estão vindo À tona Não são Nada 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 Favorável A deputada Federal Flordelis Aí eu pergunto Ao Brasil E ao mundo Poderia Evitar Poderia Evitar Poderia ter sido Evitado Tudo isso Mas a parlamentar Não ajuda Não ajuda O que é que vocês acham aí Peço aí pra vocês Deixarem aí O seu comentário Deixa aí Deixa aí O seu comentário Deixa aí A sua Sua inscrição Você que está chegando por aqui Não é inscrito no canal Aproveita agora Se inscreva no canal Deixa o teu like Compartida pra três Pra quatro Pro maior número de pessoas Possíveis que vocês puderem Ok E eu fico por aqui E eu deixo o meu Holy Até a próxima Brasil Te amo E eu fico por aqui E eu fico por aí E eu fico por aqui